O amor escorre em pilas mão, mesmo sem se sentir Não há tempo que volte a dor, vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo um novo começo de era, de jeito divino, elegante Com habilidade, ser mais sim do que não Eu quero crer no amor, numa boa Isso fará pra qualquer pessoa que realiza Força que tem uma paixão, não vou Hoje o tempo formou Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir Não há tempo que volte a dor, vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor, não vou viver tudo que há pra viver Eu quero crer no amor, não vou viver tudo que há pra viver